Olá a todas, sejam bem-vindas para mais um vídeo e desta vez um vídeo completamente habitual. Eu estou a tentar trazer vídeos mais diferentes, mais diversificados para o canal, para não ser sempre a mesma coisa. Ou compras, ou favoritos, ou produtos baratos, ou assim, percebem, coisas diferentes, ou looks. Estou a tentar trazer coisas diferentes, então por isso é que hoje vos trago um DIY, um DIY, um DIY, que é basicamente uma, digamos que uma bricolagem para vocês decorarem o vosso quarto, de maneira que fique bonito e muito barato. Então para o vídeo de hoje eu vos trago a questão de uma caixinha para vocês porem as vossas paletas no vosso tocador, na vossa comba, onde vocês se maquilham, uma caixinha para vocês colocarem as vossas paletas. Eu tinha feito esta caixinha já o ano passado, quando eu estive a redecorar o meu quarto para cinzento e toda a gente adorou a caixinha, então eu trago-vos a maneira como se faz. Eu tenho esta, como vocês viram, mas desta vez eu resolvi fazer uma diferente, decidi fazer uma com tampinha para eu colocar na minha cómoda com algum, sei lá, com algumas bujigandas, com algumas coisas que eu não quero que estejam à vista, então eu meto aqui dentro da caixinha. Como vocês podem ver, ela é uma caixa normal, eu simplesmente só decorei com estas coisinhas que nós comprámos nos chineses, isto fica muito, muito, muito barato. A caixa eu comprei no IKEA por 1,49€, estes trecozinhos, estas pedras, eu comprei nos chineses vários, vários, vários tamanhos, vários formatos e devia ter custado por volta de 2€, 1,75€, 1,50€, por aí. E verniz para colarmos estas coisinhas. Isto já vem com cola, mas futuramente começa a descolar, então se nós colocarmos um bocadinho de verniz por baixo, verniz transparente, que toda a gente tem em casa, que se nós colocarmos um bocadinho de verniz por baixo, elas ficam no lugar o tempo inteiro. Como vocês podem ver, esta aqui, tem aqui só este detalhe, porque eu quis que ficasse assim mais simples. Aquela que não tem a tampinha, eu decidi fazer uma coisa assim mais espirosa, vá. Mas o que eu ia dizer, eu tenho estas pedrinhas já coladas desde o ano passado, deve estar praticamente a fazer um ar, e elas estão aqui ainda intactas por toda a caixinha. Se quiser saber como é que eu fiz, vem comigo. Então o que vamos precisar para este do It Yourself é uma caixa. Esta é do IKEA, uma lata de tinta, eu estou a usar prata, mas cada uma escolha cor. Pedras decorativas, eu comprei estas nos chineses, comprei vários formatos. Então vamos lá começar por abrir a nossa caixa. Estas do IKEA vêm assim desmontadas, e posteriormente vamos então montá-las. Isto é muito fácil de montar, estas do IKEA eu já comprei várias, de vários tamanhos. São muito fáceis de montar, como vocês podem ver. E vamos começar então a pintar a nossa caixa. Comecem pelos lados maiores, e só depois passem aos lados mais pequenos, porque é mais fácil. Passamos também à tampa. Tenham cuidado de pintar também a uma distância assim considerável. Não cheguem muito em lata de tinta à caixa, senão fica muito líquido e demora mais tempo a secar. Depois de seco, vamos então começar a decorar. E isto é dar asas à vossa imaginação. Eu decidi aplicar esta tira de pedrinhas, assim meio que gulosanglos, com outras pedrinhas mais pequenininhas, em todo o comprimento da tampa. E para aplicar, eu estou a utilizar verniz, como vocês estão a ver. Eu não disse nos itens necessários, mas o verniz é uma excelente cola para este tipo de material. Depois nos cantinhos, nos cantinhos não, nas laterais também vamos aplicar a mesma tira, mas tem que ser à parte. E depois, como vocês podem ver, eu já apliquei ali uma também, em toda a largura da tampinha. Eu estou a recriar assim, tipo, à minha maneira mesmo. Cada uma agora faz como preferir. Eu achei que no meio estava assim, um bocadinho vazia. E então, comecei a pôr pedrinhas, atrás pedrinhas, atrás pedrinhas. Até fazer assim, uma espécie de um lusango, estão a ver? E gostei bastante, até como ficou. Também estava a achar que a caixa, a caixa em si, estava, digamos que muito vazia. Então, o que eu fiz foi começar a aplicar uma tira, em todo o redor da caixa. Para encher mais um bocadinho e a deixar, então, da forma como vocês podem ver no vídeo. E pronto, meninas, foi este o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês recriem a vossa caixinha. Se vocês recriarem, não se esqueçam de pôr a hashtag, sei lá, DIY da Joana ou caixinha de paletas da Joana. Ou então, não, caixinha de paletas do Entro Batons e Pincéis. Acho que sim. Acho que assim está bom. E mandem-me para a página do Facebook do Entro Batons e Pincéis. Ou então, até mesmo para o Insta Direct. Para o Instagram, Entro Batons e Pincéis. Que é para depois eu partilhar tudo no meu Instagram e na minha página do Facebook. Se quiserem me enviar também pelo Sineco, também podem. Batons e Pincéis. Portanto, eu fico à espera das vossas recriações. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau!